Infectologista e professor de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi homenageado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com a honraria Medalha Tiradentes, conta sobre o tratamento que fazem pessoas que contraíram a Covid-19. O infectologista e professor de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migowski, fala da alegria que sentiu ao receber a Medalha Tiradentes, comenda concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em reconhecimento ao trabalho prestado por ele em meio à pandemia da Covid-19. Migowski tratou pacientes acometidos pela doença de forma gratuita, fazendo uso de medicação imediata. Fiquei muito desonjeado porque é o reconhecimento daquilo que a gente vem fazendo. Eu fui o pioneiro da indicação da medicação imediata contra a Covid-19, já defendia essa indicação desde janeiro de 2020, ou seja, mesmo antes do vírus chegar no nosso país. Eu já era um defensor e hoje nós temos mais do que evidências publicadas de que essa conduta seria ou é a mais correta desde sempre. O infectologista já tratou pessoalmente mais de 2 mil pacientes de Covid-19, usando como base a nitazoxanida. A minha experiência foi muito grande, muito boa, com a nitazoxanida. Também, obviamente, a gente trabalhando um pouco na reposição de vitamina C, vitamina D, zinco e outros cuidados para minimizar a gravidade da doença. Migowski alerta ainda sobre a diferença que existe entre o tratamento precoce e o preventivo. Não confunda tratamento precoce com o tratamento preventivo. Aqui, o precoce ou imediato é quando a pessoa desenvolve sinais e sintomas da enfermidade, no caso da Covid-19, e a gente inicia a medicação antiviral quase que imediata, mesmo antes da certeza dos exames complementares. Hoje, a gente tem os exames muito rapidamente, em 15 minutos, você sabe se é ou não a Covid. Mas no passado recente, não, demorava desde três e quatro dias. E esse foi um dos erros. Pegar, coletar o material, esperar o resultado, para depois iniciar a medicação. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.